Fialho treina contigo, que vai lutar com o Michel Pereira, como é que é o bicho, é duro? Bicho é duro, meu irmão, André Fialho, português, duro, tem um jab, meu irmão, muito bom, fiquei feliz demais, o moleque entrou no UFC, na verdade a gente tem o mesmo manager, ele tinha outro manager, e daí ele queria trabalhar com o Ali, e daí eu consegui ajudar na conexão ali, deu tudo certo, ele tá trabalhando com o Ali, ele vende três vitórias, ele vende mais vitórias, mas ele vende três vitórias nesse evento que tem em Abu Dhabi, acho que é o Warriors, né, o AE é o Warriors, e meu irmão, três nocaus, três finalização, o moleque é duro, e ele parece que ele sabe, tá ligado, o Ali falou ao meu irmão, fica preparado, é que se aparecer qualquer luta em cima da hora é sua, e o bicho tá treinando, meu irmão, tipo, eu lembro que eu fiquei doente aqui, eu fiquei meio resfriadão no Natal, e o moleque tava treinando, eu creio um psicopata ali, parecia que o moleque sabia, o moleque tá pronto, vai ser luta dura aí pro Michel Pereira também, outro brasileiro aí que eu gosto bastante aí, doidão, sangue bom, mas porra, o Fialho é duríssimo, vai chegar bem, né, e o Fialho, se eu não me engano, ele tem 25 ou 26 anos, ele é novão, mas já lutou no Bela Toa, já lutou no PFL, pô, tem muita experiência, o moleque é bravo, vocês vão ver, vai, vai, vai mandar bem lá e é novão, cara, tipo, mesmo pegando uma luta em cima da hora, eu achando que ele tá preparado, que eu vi ele treinando, mas mesmo que, que, sei lá, pegou em cima da hora, não deu muito certo, perdeu a luta, putz, o moleque é muito novo, dá pra chegar muito bem aí no UFC aí. E aí